Você gosta do seu sorriso? Sabia que dentes saudáveis e bonitos abrem portas, facilitam a conquista de um emprego e tem o poder de aumentar a felicidade? Pois bem, foi o que revelou uma pesquisa feita no Brasil e nos Estados Unidos. Para inspirar você a cuidar do seu sorriso, fizemos uma matéria com as novidades da estética odontológica. Olha só! Pessoas com dentes bonitos têm mais facilidade para conseguir um emprego. São mais sociáveis e felizes. Por isso, investir no sorriso tem se tornado prioridade para muita gente. Hoje, quando a gente vê uma pessoa de boca fechada e olha para uma face, a dominância é dos olhos. Os olhos dominam a face, mas quando você abre aquele sorrisão, a boca domina. E vamos combinar que passamos a maior parte do tempo mostrando os dentes, seja falando ou sorrindo. Mas como nem sempre temos o sorriso dos sonhos, a tecnologia entra em cena para mudar o que a natureza deixou a desejar. Uma tecnologia, um equipamento que chegou com muita força agora, são os CAD-CANs. O que é isso? É uma tecnologia que você captura a imagem da boca do paciente em três dimensões. E essa máquina, esse computador, a gente vai processar o dente em uma unidade fresadora, como se fosse uma impressora 3D, vai confeccionar esses dentes. Qual é a vantagem para a metodologia estética? O paciente é a velocidade. Então, imagine você chegar com um sorriso numa segunda-feira de manhã, dois, três dias depois, você está com todo um sorriso reabilitado. Rapidinho, os novos dentes são esculpidos pela máquina em forma de facetas ou lentes de contato e encaixados no próprio dente do paciente. O resultado fica incrível e super natural. Hoje existe um conceito, uma filosofia de trabalho que ajuda muito o paciente. Ele participa do tratamento e ele entende o que vai ser feito. Até porque ele quer saber onde o tratamento dele vai chegar. Hoje o planejamento digital, o DSD, ajuda muito nisso. Então o paciente vai ver detalhes que ele não sabia que tinha, que acontecia no sorriso dele. Com fotos e um programa de computador, o paciente vê exatamente como ficará o novo sorriso ao final do tratamento. Assim ele escolhe todos os detalhes antes de iniciar o processo. Outro recurso muito utilizado na odontologia estética é a aplicação de toxina botulínica e preenchimento com ácido hialurônico. Pacientes que tinham sorrisos muito altos, que ao sorrir mostravam gengiva demais, não queriam fazer procedimento cirúrgico. Muitas vezes a toxina botulínica entrava também. Aquele paciente que já vem sofrendo há muito tempo com tratamentos, perdeu osso, perdeu gengiva. E você termina o tratamento e ficam pequenos espaços entre os dentes, que a gente chama de buracos negros, black space. Esses espaços, se forem pequenos, a gente consegue preencher com ácido hialurônico. Mas o que seria considerado um sorriso bonito? Ao sorrir, a gengiva não pode aparecer mais do que 2 ou 3 milímetros. O contorno do sorriso tem que acompanhar a curvatura do lábio inferior e a proporção dos dentes. É interessante o paciente entender que hoje, em estética, 60% da estética de um dente é a forma. 30%, 20% a 30% está relacionado à textura. São pequenas saliências, texturas, reentrâncias horizontais e verticais, que muitas vezes nem o paciente vê. E só 10% é cor. Por isso que a gente diz sempre, textura e anatomia representam quase 90% de um trabalho estético. Um sorriso bonito muda o rosto e até o humor de uma pessoa. Invista na saúde dos dentes e ganhe mais felicidade nos seus dias.